E entre aqueles barulhinhos chatos que aparecem no carro, existe um que precisa da sua atenção e muito rapidamente. Esta história poderia fazer parte da série Suspeitas que só um mecânico de confiança pode esclarecer. Olha como é que fica. O barulho é sinal de coisa solta, né? Você pensa que o motor vai cair, a suspensão vai cair. É muito estranho, né? E sem cuidados, esta peça quebrada pode fazer estragos. Um dos maiores perigos é ela furar o próprio pneu do carro. Então, guarde bem este nome. Bieleta. Ela liga a barra estabilizadora à suspensão e ajuda na estabilidade do carro. A bieleta é essa articulação aqui, André. Você falou bieleta, eu pensei que ia ter que trocar uma peça do motor. Não, não, ali é biela. Estava assustado já. Como acontece quando vai trocar o amortecedor? Tem que trocar dos dois lados também? Exatamente. Aqui é a corretiva. Aquele lado você já está fazendo a preventiva. Quer dizer, para não parar duas vezes para fazer as mesmas coisas, né? Como toda articulação, a bieleta precisa estar lubrificada, com os encaixes bem justos e protegida do ambiente externo. Olha o que tem de terra dentro dela. Está vendo? Isso gera um barulho, um desgaste bem maior. E o movimento dela, olha, está vendo? Você vê que a nova, a coifa é novinha. É bem justa, olha. Para movimentar já tem que fazer força. E a graxa, arrumadinha, bonitinha, né? Em alguns modelos, a bieleta tem a função extra de ajustar a convergência e a divergência das rodas. Por isso, depois da troca, precisa fazer alinhamento. A maior parte dos carros hoje em dia tem esse formato de suspensão agora, né? Então todos vão ter essa bieleta aí. Está aí a bieleta, novinha em folha e trabalhando em silêncio. A bieleta, a reta em boca da parafuseta, parece que está tudo no mesmo hall ali de peças, né?